Olá, gente! Estão aqui as folhas de pitanga, tá? Que eu vou fazer um sabão de pitanga, então eu resolvi mostrar a vocês antes de bater no liquidificador, porque eu vou antecipar, vou deixar já só o sumo dele, para poder a gente estar fazendo sabão, tá? Então vamos até lá depois. Vamos lá, gente! Vamos começar a receita, tá? Nosso sabão, já ia estar esquecendo, quase que eu coloquei água aqui na sobra, tá? Então aqui tem 140 gramas de soda, tá? Eu coloquei algumas folhas de pitanga, aqui, com 200 ml de água, tá? Primeiro eu vou tirar daqui, como eu já ia fazer na mistura, que aliás eu já havia feito, né? Aí ia fazer de novo. Vou até mostrar a vocês. Já tinha dissolvido, ao invés de dissolver com... A mistura já tinha dissolvido aqui, ó. Aí tinha que fazer novamente, mas eu aproveito essa soda aqui, se vai haver problema algum. Quero ver se eu consigo fazer a receita um pouquinho mais rápido. Eu quero que vocês, gente, deixem comentários lá para mim e façam perguntas. Por que que eu fiz a folha de pitanga? Porque pitanga é bom para fazer xarope, é bom para fazer chá, para curar resfriado, é bom para quem tem problema na próstata, no vinho, tá? Então é uma coisa que não é veneno. Pode ser acrescentado fora ainda o perfume. Eu coloquei de molho no alto 70, mas você pode botar até no 46 algumas folhas, porque eu vou fazer o sabão com a essência das folhas, para vocês verem. E estou fazendo com pouco óleo, tá, gente? Que é para poder a gente atender depois dos pedidos. Eu vou colocar aqui agora, nessa mistura, detergente, tá, gente? Ó, essa colher aqui, ela cabe... O óculos é bem suave que nunca vem para mim, irmão. Gente do céu! Cadê a outra? Essa aqui... Essa aqui que é de 100. Deixa aqui... 100ml de detergente. Deixa aqui... Essa aqui... eu vou colocar o leito. Você vai colocar o leito. Mas o leito. Eu vou colocar o leito. É só, vamos começar aqui. Essa aqui vai se livrar. Já está lá... Eu vou colocar a favor. pra cá, pra eu poder pegar o meu óleo, tá? Deixa eu só pegar o meu óleo aqui, que eu deixei do lado de fora, que tá um pouquinho frio. Voltei pro óleo, e vou colocando logo. Um litro de óleo. Vai ficar um sabão escuro, né, Andréia? Bom, a aparência dele aqui, tudo diz que sim, né? Igual o café, é... Oh, meu Deus. Igual quando eu fiz um burro de café. Vocês vão lembrar. Acho que ficou depois de uma coracinha de chocolate. Agora eu vou dar a batidinha com o mixer, pra antecipar o nosso vídeo. Tchau. 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 depois eu vou dar limpezinha aqui, vou tirar, eu quero tirar uma boa foto dele, uma boa foto, isso, então, até lá gente, tá, vamos aguardar o resultado do nosso sabão de folha de pitanga. Bom gente, eu tô aqui com o resultado de sabão de folhas de pitanga, como vocês veem eu sou sempre precipitada, ó, aqui a plástica está linda e eu também não passei o óleo, então vocês têm que esperar ou vocês têm que colocar o óleo, eu até cheguei a quase estragar esse aqui, ó, mas aqui, ó, muito duro, tá, é que eu sou muito precipitada e outra coisa, gente, uma coisa que eu observei, eu já ia até começar ali, eu joguei aqui, eu fui jogar, já ia começar a lavar, é como ele faz espuma, olha isso aqui, ó, muita espuma, e eu já havia feito ele aqui em casa e até pasta, pasta dele eu vou fazer para vocês também, né, das folhas de pitanga, dá muito brilho, gente, ó, eu vou botar aqui a esponja, olha isso aqui, gente, a quantidade de espuma, espuma, esse aqui é o potinho que estava, cadê os outros potinhos, onde estão os outros potinhos, ah, botei lá na cozinha, na pia, né, então aqui, gente, vocês estão vendo o teste de espuma dele, ele espuma muito e dá muito brilho, então quando você for fazer, o ideal é que você forre com plástico a forma ou você passe o óleo para que ele não fique assim, não extrai do sabão, porque ele é muito bom, então eu vou fazer dele, tá, já estou falando, eu vou fazer dele a pasta de folha de pitanga, porque eu fiz de babosa e eu aqui vendo muito, 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 muito bem, gente, muito, muito bem, ó, eu posso fazer outro teste, pode pegar outro potinho lá para mim, filha, mas tem que ser rápido, não sei se vocês estão vendo direitinho aqui, ou se não estiverem, eu vou dar um jeito de vocês verem, ó, tá vendo aqui por trás como é que ele tá, tá até com a marquinha aqui, ó, então eu que fui precipitada e tirei antes da hora, ó, o outro aqui, tá vendo, ó, eu vou colocar para vocês, fazer a mesma coisa, muita, muita espuma, eu coloquei ele na pia, por quê? Porque eu vou lavar a louça com ele, eu vou lavar a louça com ele, e desse aqui já, eu vou fazer a pasta para vocês, desse aqui mesmo eu já vou fazer a pasta direto, vou fazer a pasta do sabão e depois vou fazer a pasta da folha da pitanga para que vocês possam ver, porque aí eu vou colocar álcool também para dar uma conservada melhor, tá? Então, gente, esse é o resultado do nosso sabão de folha de pitanga. Eu queria um paninho, filha, eu acho que lá fora, eu acho que eu tenho um paninho lá, aqui eu não tenho, não, tá aí? Tá, obrigada. Porque aqui tá tão feinho. E eu quero tirar uma foto. Eu não quero mais demorar nos vídeos, mas vocês puderam ver que ele faz espuma, tá? Tá? Então, vamos lá, vamos lá tirar uma foto. Pronto, gente. Gente, ó, beijo para vocês, tá? Muito obrigada pela compreensão de vocês, quero oração de vocês amanhã, vou fazer o meu exame e preciso da oração de vocês, tá? Tchau.